Casas foram alagadas depois que uma adutora se rompeu em São Bernardo do Campo, isso fica no ABC Paulista. O fluxo de água, você está vendo aí, foi tão grande que invadiu as ruas e também 40 imóveis. As famílias passaram a madrugada de domingo tentando salvar o que tinham ali e limpando essas casas da enxurrada. A Defesa Civil disse que a estrutura dessas casas, pelo menos por enquanto, não há nenhum sinal de comprometimento. A Companhia de Saneamento de São Paulo ainda não sabe o motivo desse rompimento, mas faz o conselho dessa adutora. Alguns bairros estão com esse fornecimento comprometido. A Companhia disse também que vai fazer um acompanhamento desses danos materiais e vai dar o suporte necessário para as famílias que foram atingidas.